Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos de primeiras impressões da série Periféricos da Prime Video. A produção de ficção científica é protagonizada por Chloe Grace Moritz e também é uma adaptação de um livro escrito por William Gibson, pioneiro no subgênero do cyberpunk e também conta com os mesmos produtores de Westworld. Ao total, essa primeira temporada vai contar com oito episódios, mas esse vídeo aqui é somente sobre os dois primeiros. Eles estrearam nessa última sexta-feira e ao longo das próximas semanas, toda sexta-feira vai estrear um novo episódio. Nessa trama aqui, acompanhamos dois futuros diferentes, ou seja, são duas narrativas que em algum momento convergem. E um desses futuros se passa em 2032 e o outro em 2099. Em 2032, conhecemos um futuro que, apesar de contar com algumas tecnologias meio diferentes, ainda assim não parece tão distante assim da nossa realidade. Essa parte da narrativa acontece na América do Norte e gira em torno de uma personagem, a Flynn. Ela mora em uma zona mais rural dos Estados Unidos e trabalha numa loja de impressão 3D. Ela vive com uma mãe que tá doente e com um irmão, o Burton. Ele é um ex-fuzileiro naval que ganha vida atualmente jogando jogos de realidade virtual para ricaços. No entanto, a boa reputação de jogador do Burton, na verdade, é puro mérito da irmã dele. Ela é quem é verdadeiramente boa, só que ele fica com os créditos. Afinal, né gente, infelizmente existem coisas que dificilmente irão mudar, né? Um belo dia, o Burton é contratado por uma empresa colombiana que quer pagar um valor altíssimo para ele testar um novo simulador. E dadas as condições da família, é impossível negar essa oportunidade. Acontece que eles não são exatamente pobrinhos, pobretões. Não, mas estão passando por sérias dificuldades financeiras para arcar com os medicamentos da mãe doente. É aquela velha discussão sobre a inexistência de um serviço de saúde público nos Estados Unidos e também sobre os custos altíssimos para se obter medicamentos. É interessante porque com isso, a série mostra que nesse futuro de 2032, um dos ramos muito lucrativos e ilegais também é o tráfico de medicamentos. Bem, o Burton aceitou a oportunidade, não tinha como falar não. E com isso, quem vai jogar no lugar dele como Easy Ice é a Flynn. E dessa forma, somos transportados para Londres em 2099. E é apenas questão de tempo até a personagem perceber que essa simulação aí é muito mais verdadeira, parece muito mais real do que qualquer outro jogo que ela já jogou. Ela realmente consegue sentir sensações e vive toda a experiência como se estivesse fisicamente em Londres em 2099. Só que inicialmente, ela vai com o avatar do irmão ultra realista e faz todas as missões dela como se fosse ele. E é perceptível que a personagem, quando está no futuro, se permite ser uma nova pessoa, uma pessoa completamente diferente. Não apenas porque ela está na pele do irmão, mas parece que ela ganha muita confiança e se sente segura, se sente poderosa ali. E notamos isso porque no passado, ela mal consegue se declarar para um crush das antigas. E no futuro, rapidamente, ela consegue se aproximar de uma pessoa que nem conhece fisicamente e amorosamente aí com segundas intenções. Dá para perceber que ela consegue seduzir e transmite confiança. Então, não estranhe se você achar que a Flynn exala duas personalidades diferentes. No entanto, aos poucos, ela vai percebendo que existe algo muito estranho com aquela simulação. Ela realmente está em Londres em 2099 e parece que a consciência dela foi transportada, teletransportada de alguma forma e agora ela precisa lidar com o fato que existem mundos diferentes. Ou seja, a história não somente explora viagem no tempo. Ela tem uma complexidade um pouco maior, gente. Ela fala um pouquinho aí sobre ramificações em uma linha do tempo. Numa das passagens da Flynn pelo futuro, ela acaba testemunhando um crime. E com isso, as pessoas do futuro estão muito interessadas em escutá-la. Paro por aqui para não dar spoilers pra vocês. Bem, essa trama lança vários mistérios. E é difícil compreender ela, pelo menos nesses dois primeiros episódios. Você vai ficar meio perdido sem entender o que os personagens do futuro querem e o que escondem. E dessa forma, assim como a Flynn, a protagonista, você vai matutar bastante aí. Vai colocar a cabeçona pra pensar, pra tentar decifrar tudo aquilo que tá acontecendo. Mas as respostas não irão aparecer tão de imediato. Na verdade, a gente vai ter que assistir mais alguns episódios dessa temporada para a história começar a fazer sentido. E vale mencionar que já foi dito que essa série não vai adaptar o livro base ao pé da letra. E na verdade, vai contar com ele como referência. Já que pretende criar uma história própria. Por exemplo, aqui no canal eu já falei bastante de Express do Amanhã. E a série Periféricos da Prime vai ser exatamente no mesmo estilo. Ela vai convergir e bastante com o material base. Mas vai criar um universo próprio. E comentando sobre o ritmo desses dois episódios, dá pra perceber que a produção tem bons picos quando investe em cenas de ação ou em cenas mais fortes. Por exemplo, tem uma cena que temos simplesmente a retirada de um olho humano. Sim, exatamente isso. E se você, assim como eu, tem agonia de olho, meu amado, meu amado, vai ser no mínimo uma tortura assistir essa cena. Eu tinha acabado de tomar café da manhã quando fui assistir essa cena. E tudo que eu posso dizer pra vocês é que eu sofri muito. Já a ação, nesses dois primeiros episódios, aconteceram em grande maioria no futuro passado. Ou seja, em 2032. Especialmente no segundo episódio. Ele conta com um primeiro ato de ação. E olha, gente, ó. É maravilhoso. E facilmente a gente nota que todas as cenas de ação dessa série lembram muito a experiência de um jogo. Então, de certa forma, a estética da série, nas duas narrativas, tanto em 2032 quanto 2099, tenta gerar uma imersão num jogo de realidade virtual. Assim como que os personagens jogam. E percebemos isso nos mais variados momentos. Como em 2099, que carros e motos emitem umas setinhas, sabe? Quando estão em movimento. E já que comentei aí da estética da série, vamos falar sobre os efeitos especiais dela. Dá pra perceber que a Prime Video investiu sem medo em periféricos. Abriu a mão, sabe, gente? E por conta disso, a série conta com excelentes efeitos especiais. Pra falar a verdade, o visual dela como um todo é bem bacana. Apesar de existir muitas diferenças entre 2032 e 2099. E claro, não posso deixar de comentar que eu fiquei super feliz com a escolha da Chloe Grace Moritz como protagonista, gente. E o tanto que eu torço pra essa série ser boa não tá escrito, gente. Já que ela é uma atriz super talentosa. Mas nos últimos anos, na verdade, boa parte da carreira dela, né? Ela sempre acabou pegando uns papéis, no mínimo, duvidosos. Basta lembrar aí de Mãe vs Androids, que saiu no começo desse ano na Netflix. Gente do céu, certamente um dos piores filmes do ano. Pode ser meio cedo pra falar se Periféricos vai ser uma série excelente ou se vai ser uma bomba. Mas ao menos podemos falar que a Chloe tá super bem na personagem dela. E espero que essa personagem seja bem desenvolvida. Ela tem bastante potencial. Isso já ficou mais do que claro. Bem, esses dois primeiros episódios são super longos. Cada um conta com mais que uma hora de duração. E eu tenho que reconhecer, gente. Lá pro meio do segundo episódio, eu já tava ficando bem cansadinha. Isso acontece porque Periféricos é uma série muito densa. que exige muita atenção de quem assiste. E o fato dela lançar novas informações a todo instante e nunca entregar respostas concretas, acaba sobrecarregando quem assiste. E com isso, digo pra vocês, essa escolha da Prime Video de lançar Periféricos semanalmente, toda sexta-feira, foi uma escolha excelente. Porque ela é aquele tipo de produção que, assim que você finaliza um episódio, você fica lá com a cachola pensativa. Você fica tentando assimilar tudo aquilo. É muita informação. Porém, 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 pessoal. Também tenho que reconhecer que curti menos a série do que pensei que iria curtir. Pelo menos nesse primeiro momento. Parece que ela ainda não tem aquele quezinho a mais para se tornar viciante, sabe? Fora que dá pra perceber que ela tem alguns deslizes aí no ritmo. Mas vamos aguardar pelos próximos episódios para saber se ela vai melhorar e vai encontrar um tom certo. Ou seja, ainda não morri de amores por periféricos, mas vejo muito potencial nela. E pretendo assistir mais alguns episódios aí para tirar maiores conclusões. O vídeo de hoje foi sem spoilers, porque queria trazer apenas as primeiras impressões da série. Mas se você que está me assistindo pretende acompanhar periféricos, comenta aqui embaixo porque posso fazer rolar aí semanalmente análises com spoilers sobre todos os episódios. Só não consigo garantir que se isso acontecer, todos os vídeos iriam sair às sextas-feiras. Na verdade, é bem provável que se eu fizer vídeos assim, eles iriam sair com um atraso de um ou dois dias. Afinal, sexta-feira é um dia super concorrido, né? É um dia que tem várias estreias nos streams. Mas deixa a sua opinião aqui embaixo. Me conta se você já assistiu Periféricos, o que você achou dela e se iria curtir uma cobertura semanal dela. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o quê? O quê, o quê, o quê? Aquilo mesmo, o like. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau! Tchau! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma